Foram mais de 12 horas de trabalho até a Guarda Civil Metropolitana localizar dois dos suspeitos do crime, o receptador e recuperar o material furtado. Tudo foi avaliado em quase 5 mil reais. São equipamentos usados na manutenção desta escola municipal que fica no setor Carolina Parque, região oeste de Goiânia. Quando a escola sofre um furto desse tamanho, é uma perca muito grande, não somente para a instituição, mas para toda a vizinhança e para toda a sociedade e até mesmo influencia na educação das crianças. A escola foi invadida durante a madrugada. Os suspeitos não tiveram dificuldades para pular o muro e arrombar as salas dos professores e da educação física. O que eles não sabiam é que no momento em que deixavam o local com os materiais furtados, foram flagrados por câmeras de segurança que ajudaram a identificar os bandidos. Nessas imagens é possível ver o terceiro suspeito de 22 anos, que já foi identificado, mas está foragido, carregando parte do material. Ele aparece também nessas imagens do circuito de segurança de um supermercado. O veículo usado pelo trio também foi flagrado rondando a escola. Ele foi localizado com suspeitos na região que aconteceu o furto. Está na mão aqui, ó, comando. Está na mão aqui, ó. Olha o veículo aqui, ó, utilizado na correria aí, ó. O veículo fez o corre aí no material, fez o roubo na escola. Está na mão aqui, ó. O motorista ali, ó, o que deu fuga também está na mão ali. Vamos atrás do objeto agora. A gente tem visto e a sociedade tem reconhecido isso, o trabalho da Guarda Civil Metropolitana, e tem reduzido bastante esse furto nas unidades de ensino da nossa capital. E, diante disso, a gente também deu uma resposta tão rápida quando esse crime foi acontecido. E, deante disso, a gente também deu uma resposta tão rápida quando esse crime foi acontecido.